Olá queridos alunos do sétimo ano A, sétimo ano B, desejo que todos estejam bem, que todos estejam assistindo suas aulas, fazendo suas tarefas, que estejam já mais acostumados, engajados nesse projeto tecnológico, estudando à distância por enquanto, em breve, quando Deus nos conceder a oportunidade de voltar às nossas salas, estaremos de volta com as aulas presenciais, mas por enquanto vamos ficarmos por aqui usando essa ferramenta para o nosso bem, não é? Tanto professores conseguirem, conseguindo dar suas aulas e vocês, os nossos alunos, tendo a oportunidade de fazerem suas aulas também, de assistirem e darem conta do seu material. Sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, vejam só, eu preciso pedir uma gentileza aqui a vocês novamente. Tem aluno que ainda não deu nenhum ok na sua página, lá na plural. Então, olha só, eu tenho acompanhado a página, tenho dado, os que estão dando ok, eu estou dando presença na caderneta de vocês, mas eu preciso que todo mundo assista a aula e dê o seu ok lá, tá certo? Então, gente, olha só, por favor, se você está assistindo a aula e não está dando ok, fica pendente. Então, por favor, quando você terminar de assistir a aula, abaixo do seu vídeo vai estar lá a opção para você dar um ok, o seu presente, tá bom? Então, faz isso, pessoal, por favor, porque você está ficando, quem não está dando esse ok, ele está sem presença na minha caderneta, não é? Então, por favor, dê o seu ok. Ok? E assim, se vocês estiverem em grupo aí, na sala de vocês, comentem isso no grupo também, para que os colegas não deixem de dar o seu ok, vocês podem até ajudar o outro, não é? Dando a ele a orientação que vocês estão fazendo. Vocês já sabem fazer, então ajude o colega a fazer também, por gentileza, tá bom? Muito obrigada, eu vou contar com essa colaboração de vocês, ok? Pessoal, em nossa lição da semana passada, nós falamos muito sobre o perdão, não é? E assim, o valor de perdoar e a importância dessa vivência na vida da família. Como faz bem um coração que é disposto a perdoar, que realmente, assim, entende que perdoar é melhor do que guardar mágoas e do que tentar se vingar. Então, essa foi a lição nossa de semana passada. Na lição de hoje, nós vamos aprender também o valor de ajudar, outro valor. Então, assim, nossa lição Conte Comigo, ela traz esse valor da disposição de ajudar. Eu espero que nessas aulas, não é? Nós todos, né? Estejamos aprendendo valores para toda a nossa vida. Então, guardem no coração de vocês, espero que todos façam a sua lição, todos assistam a aula completa. Eu sei que vocês, nós não estamos juntos, mas vale a pena você passar por toda a aula e você vai trazendo para a sua vida e o seu coração muitos valores que são importantes e você vai levá-los para toda a sua vida. Então, assim, cada um desses valores que nós trabalhamos nessas aulas, eles são importantes demais, tá? Então, eu espero poder contar com todos vocês, tá? Assistindo a aula e fazendo as suas tarefas. Material para esta aula, o livro de ensino religioso, lição 7, Conte Comigo, página 32 até a página 36, lápis e borracha. Esse é o material que você vai usar em sua aula, ok? Vamos em frente. Nossa lição de hoje é a lição 7, Conte Comigo. O objetivo desta lição é aprendermos a termos um coração disposto a ajudar. Então, eu espero que todo mundo desta sala tenha no seu coração a disposição de ajudar, tá bom? Então, contem comigo sempre. Tem pessoas que se sentem mal quando alguém pede ajuda e ela tem uma má vontade horrível. E nesta lição, vamos aprender esse valor. O valor de ajudar e dar disposição, né? De querer ajudar o próximo, aquele que está precisando ter ajuda perto de você. Numa família em que cada filho procura demonstrar gratidão, cooperação e participação, só pode haver paz e edificação, não acha? Olha só, no início da lição de vocês, nós temos um relato de uma garota de 12 anos que passou por uma experiência, assim, bem marcante. A sua mãe precisou fazer uma cirurgia e passou muitos dias no hospital. E essa garota, ela quis ajudar a sua mãe, então o que ela fez? Ela cuidou da casa, ela limpou a casa, passou pano, limpou o chão, tirou o pó dos móveis e até cozinhou. Ela disse que teve pena de quem comeu da comida dela, mas ela cozinhou. Olha, gente, e quando a mãe voltou, a mãe olhou pra ela e disse, encontrou tudo em ordem e disse, filha, eu sabia que podia contar com você. E aquilo marcou a vida dessa garota, dessa adolescente, porque ela se dispôs a ajudar num momento bem difícil. Então, assim, isso serve pra nós, não é? Como exemplo pra que a gente também tenha essa disposição em ajudar. Não precisa que a mãe seja internada, não é? Pra que você deixe o seu quarto arrumado, pra que você possa organizar a mesa, tanto pra servir uma refeição, quanto pra retirar a moé, a louça da mesa e também ajudar a mãe na cozinha. Quantas coisas é necessário ser feito, não é? Em uma casa e se todos colaborarem, fica mais leve para quem é o responsável maior, que é a mãe, né? E olha só, você pode deixar seu guarda-roupa arrumado, organizado, seu material escolar pode estar muito organizado, você é muito novo, muito nova, mas a sua bolsa pode estar bem organizada com o seu material. Você pode assistir suas aulas e já ir fazendo suas tarefas, porque daí sua mãe, o seu responsável, o seu pai, já vai fazer outra coisa com você. Então, olha só, gente, vamos observarmos esses valores e trazer para as nossas vidas essa disposição de cooperar, não é? Então, esta lição, o título dela é Conte Comigo, não é? E imagine aí você, pensa aí, será que mamãe está contando comigo? Será que papai está contando comigo? Será que o meu responsável está contando comigo? Porque todos vocês já têm idade para ajudar ao seu responsável. Se você faz uma coisa que era para... Você está esperando que ele faça para você e você tendo condições de fazer, não espere não, faça. Colabore, ajude. Vai sobrar mais tempo para vocês conversarem, brincarem, assistir alguma coisa. E tempo de qualidade para vocês, se cada um fizer a sua parte, tá bom? Então, olha, não vamos esperar a mamãe dizer, vá arrumar seu quarto. Quando você acordar, deixe seu quarto arrumado. Você vai ver como vai ser bom para você e para a sua mãe. E para o seu responsável, quando você se dispõe a fazer tarefas simples, mas que vai tomar tempo daquele adulto. E se você fizer, você estará colaborando, não é? Olha, gente, um dos nossos valores, das nossas lições, lição de hoje, estamos falando de gratidão, não é? Gratidão àquele, não é? Ou àquela que está conosco, que tem cuidado de nós, que tem nos ajudado. Então, vejam só, você já pensou quantas vezes você diz por dia, obrigada pai, obrigado pai, não é? Já parou para pensar nisso? Sabia que a palavra de Deus, ela fala desse sentimento e dessa atitude? Lá em Colossos 3,15, nós vamos encontrar seres agradecidos. Olha só, imagina, se nós fôssemos fazer uma lista aqui sobre os maiores defeitos do ser humano. E assim, lá no topo dessa lista, nós poderíamos colocar a palavra ingratidão. Porque assim, é o que nós vivenciamos todos os dias. A ingratidão é terrível. Imagina você, no maior esforço, se esforçando para fazer algo por um amigo. Que você tem condições de ajudar, mas aquilo vai exigir de você um certo esforço. Você se esforça e tenta ajudar o seu amigo. Porque você quer ver o seu amigo bem. E depois que você conseguiu dar aquela ajuda ao seu amigo, ele nem agradeceu a você. E você se sente como? Você não esperava que ele, pelo menos, reconhecesse que houve um esforço enorme da sua parte para ajudar o seu amigo? Eu imagino que esperava. Todos nós somos assim, não é? Nós gostamos quando o outro reconhece que nós fizemos algo importante para ele. Mas olha só, isso não só acontece, não é só conosco, não. Lá na palavra de Deus tem um exemplo que aconteceu com Jesus. Certo dia, Jesus, ele, quando estava lá no seu ministério, trabalhando, ele se encontrou com umas pessoas leprosas. E ele se encontrou com dez leprosos. E Jesus se compadeceu daquelas pessoas. E ele pôde dizer, conte comigo. E ele olhou para aquelas pessoas e ele curou os dez leprosos. E eles ficaram todos curados, saudáveis, com saúde. E, certamente, a alegria tomou conta do coração deles. Nove, ó, foi embora. E não voltaram para agradecer a Jesus. Apenas um voltou, reconhecendo o grande feito de Jesus na vida dele. Então, olha só, imagina. Jesus deixou isso para que a gente ficasse sabendo. Ele curou dez leprosos. Gente, lepra, naquela época, era uma coisa terrível. Uma pessoa que tinha lepra, ela não poderia mais estar na sociedade. Porque aquilo ali era contagioso. E existia uma cidade chamada Cidade dos Leprosos. Porque as pessoas iam para lá e ali elas morriam. Quem pegava lepra naquela época, nos dias de Jesus, elas, como não tinha o tratamento, hoje tem o tratamento, mas naquela época não tem, não tinha. E as pessoas ficavam refugiadas. Numa cidade chamada Cidade de Refúgio. Era onde elas iam para lá e ali elas ficavam. E não tinham o que fazer. E elas morriam por falta de tratamento. E também na solidão da família. Porque a família não poderia estar perto. Quem ficasse perto pegava também a doença. Por essa razão, eles sabiam o valor. Imagina. Tudo isso eles sabiam. Que eles moravam numa cidade isolados. Que eles não tinham mais como sobreviver àquela doença, àquela enfermidade. Que não tinha tratamento. Imagina como eles sabiam a importância do que aconteceu com eles. E Jesus se compadeceu deles e curou aqueles homens. Já pensou? Será que não era mesmo para eles terem voltado os 10 e agradecido a Jesus o que ele fez? Pois é. A Bíblia relata que eles não voltaram. Apenas um voltou para agradecer. Reconhecendo o que Jesus fez de tão grande na vida dele. E esse reconheceu. Gente, isso ficou ali registrado na palavra de Deus. Para que traga uma lição. Para a gente também. Não é? E a gente comece a olhar para esses valores da vida, da palavra de Deus. Que são importantes para o nosso dia a dia. Tá? E que no nosso coração seja guardado esse valor, não é? Da gratidão. Logo mais aí embaixo, vocês têm um exercício para responder. Quanto a essa história, respondam. Tem a letra A, a letra B. Jesus tinha a obrigação de curar aqueles leprosos? Responda sim ou não. Dê sua opinião. A letra B. Por que ele os curou? Por compaixão? Por obrigação? Compaixão, né? Nós sabemos que Jesus, ele... Ele deixou o exemplo, né? De compaixão, de cuidado, misericórdia com o próximo, com aquele que estava perto dele. Letra C. Como Jesus se sentiu ao ver que apenas um voltou para agradecer? Triste com a ingratidão ou não se importou? Não é? Claro que ele ficou triste com a ingratidão. A letra D. O que os outros nove leprosos demonstraram ao não voltar para agradecer? Eles demonstraram gratidão ou ingratidão? O que você acha? Ingratidão, não é? Então, olha, vamos responder na nossa tarefa e repensando os valores que nós temos acolhido em nossos corações, tá certo? Então, eu espero que você guarde no seu coração essa palavra de ouro chamada gratidão. Que ela possa morar no seu coração. Pessoal, nós ouvimos dois relatos aqui, não é? Um da história de um amigo, do que você fez por um amigo e não teve a tua ação reconhecida. Seu amigo não te agradeceu. E também ouvimos sobre o que aconteceu com Jesus. Ele me curando dez leprosos e apenas um voltou para agradecer. Mas vamos ver uma questão aqui. Agora, assinale as alternativas que melhor aplicam essa história ao relacionamento no lar. Imagina, nós falamos de duas situações e as duas envolviam casos de ingratidão. Vamos responder aqui comigo. Eu quero que você seja bem sincero, não é? Olha só. Meus pais cuidam da minha roupa, da minha comida e da minha saúde por obrigação. Você acha que isso acontece por obrigação? Eles trabalham para você, por você e cuidam de você por obrigação? Pensem bem. Outra questão. Meus pais cuidam de casa, da casa e de mim porque me amam? Com certeza, não é? Com certeza. Mas, outra. Os pais não esperam que os filhos reconheçam todo o esforço que fazem diariamente. Olha, aqui é bem interessante. Porque, assim, os pais gostariam, sim, que os filhos reconhecessem o seu esforço. Porque, assim, os pais, eles têm um esforço muito grande para manter toda a estrutura da família e também trabalharem fora e organizarem horários com vocês, de colégio, e levando, e buscando, e mantendo com tudo que precisa no colégio, no lar. É um esforço muito grande que os pais de vocês desempenham para deixar vocês com todo o cuidado que eles querem dar a vocês. Olha só. Outra coisa. Quando não demonstro gratidão pelo que meus pais fazem por mim, estou sendo ingrato e os entristeço muito. Olha, já imaginou? Você imagina, assim, a vivência dos pais de vocês. Imagina que os dois trabalham, seus pais trabalham, seus responsáveis. Imagina o esforço dessas pessoas para trabalharem, para manterem a casa funcionando, para terem cuidado com vocês e darem conta de vocês também. Imagina você, em meio, assim, a essa situação toda e você ainda reclamar, não é? Achar que o pai e a mãe, o responsável, não estão cuidando de você o suficiente. Imagina. Se eles não gostariam que você reconhecesse todo o esforço deles, como seria diferente que ao invés de reclamar, ficar com a cara feia, não é? Quantas vezes a criança fica burrada, querendo que o pai e a mãe, o responsável, façam por eles uma coisa que no momento eles não estão podendo, ainda não é o momento. E assim, e você não percebe nada de bom que está ao seu redor, apenas reclama, não é? Faria tanta diferença se houvesse gratidão da sua parte, percebendo todo o esforço, não é, dos seus pais. Faria muita diferença para eles e para vocês também. Olha só, devo reconhecer o que meus pais fazem por mim, dizendo a eles muito obrigado, com certeza, não é? Às vezes você quer alguma coisa que você está desejando muito e os seus pais, eles com todo o esforço, eles conseguem dar aquilo a vocês. E assim, enquanto aquilo está nas mãos, parece que perdeu aquele encanto, que cadê, não é, a palavra gratidão, obrigada pai, obrigado pai. Meninas e meninos, vamos olharmos para essa situação e vamos valorizarmos, né, os pais, os responsáveis, você vai ver que vai fazer muita diferença. Tenta, tenta, para você ver se realmente isso não dá uma melhorada nesse relacionamento familiar, não é? Imagina, mãe cansada, pai cansado e só cobrança, só cobrança, eles sabem que é o compromisso deles cuidar de vocês, não é? Mas tem que ter gratidão, gente, tem que agradecer, tem que demonstrar isso, tem que dizer. Como é que o pai vai saber que você está grato, não é, por algo que ele está fazendo por você, se você não diz para ele, não é? Vamos pensar nisso, comecem a praticar esses conselhos da palavra de Deus e vocês verão que fará muito bem a vocês. Olha, gente, nós temos uma lista aqui bem grande, nosso pense bem, de conselhos, não é? Para, se por acaso alguém de vocês está vivenciando uma situação como essa, eu sugiro que você repense, que você leve valores para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia, tá? Pense bem, por exemplo, há diversas maneiras de demonstrar ingratidão aos pais, veja alguns exemplos, Olha, gente, não são poucos os exemplos que nós encontramos de crianças, jovens e até filhos adultos também que não valorizam seus pais e que não os respeitam. Olha, eu já vi criança, já vi jovem também gritar com os pais, né? Ou dar respostas mal criadas. E isso, gente, é horrível. Imagine, um pai que cuidou do seu filho a vida inteira e ele vê o seu filho, não é? Com esse comportamento com ele. Como isso não é ruim para eles? Olha só, outra coisa, abusar da boa vontade deles, exigindo sempre mais. Olha, tem uma história de uma coisa que está na moda, um sapato, uma roupa, uma bolsa, não é? Uma bijuteria e às vezes os pais não estão prontos para comprar aquilo para o filho porque às vezes tem outras prioridades. Olha, mas não é fácil não para eles, não é? Porque enquanto o filho não recebe aquilo ali, ele não se aquieta. Vamos ter mais paciência, não é? E assim, e valorizar os nossos responsáveis, não é? Vamos valorizar, vamos ter mais cuidado. E assim, e não exigir. Deixe para exigir quando você crescer, quando você estiver trabalhando, quando você estiver comprando. Aí você vai decidir, assim, o tempo de você comprar. Mas enquanto são os pais que estão cuidando, é melhor esperar um pouco no tempo que eles puderem fazer tal coisa por vocês. Olha, reclamar de tudo que fazem, não é? Tem gente que já fala pelos ombros com os pais. Gente, isso é uma coisa comum nos dias de hoje. Isso não é certo, não é? Os pais continuam sendo pais, sendo responsáveis, não é? Ou por aqueles que eles têm a responsabilidade de cuidar. Então, olha, vamos pensar nisso, repensar esses valores. Ao invés de reclamar, não é melhor esperar? Não é? E assim, ou então, não achar que aquela coisa é tão importante para você. E assim, às vezes a gente reclama da comida, das roupas, da escola, de tudo, não é? De tudo. Até de um transporte que vai para o colégio. A gente, às vezes, encontra crianças tão insapisfeitas que, pelo fato do carro do pai ou da mãe ser um carro mais simples, ele não valoriza aquilo. E aí, ele diz, ah, aquela coisa velha. Imagina, os pais compraram aquilo com sacrifício, não é? E está servindo. Então, vamos valorizar o que nós temos, não é? Olha, viver de cara feia pela casa, dizer que queria ter nascido em outra família, essas coisas não estão certas, não é? Você tem agido assim com seus pais? Imagina que ninguém dessa sala tenha agido assim, não é? Com seus pais. O bom é que, até aqueles que vocês conheçam, e vocês vejam fazendo isso com seus pais, vocês aconselhem a não fazerem, não é? E não se torne o filho ingrato. É tão ruim a ingratidão, não é? Do mesmo jeito que o amigo achou ruim ele ter feito algo de bom, e o colega não reconheceu, né? Para o seu colega, os pais também sentem. Pode ser que eles não vivam reclamando toda hora, não é? Mas, assim, os pais percebem a insatisfação dos filhos, e essa falta também de cuidado, não é? Com os sentimentos dos pais também, com a valorização do que eles fazem por vocês, não é? Gente, eu sei que nem todo mundo passa por isso, eu sei disso, não é? Mas se por acaso você está passando, eu gostaria que você refletisse. Bom, vamos pensar, não é? Como tem sido meu comportamento com os meus pais? Como tem sido minhas exigências? Como eu tenho dito a eles que é bom o que eles fazem por mim? Você tem pensado nisso? Pense nisso, vai ser bom para você. Pessoal, vocês têm essa tarefa aí, o material de vocês, para vocês fazerem, tá? Ela pede que seja em grupo, mas nós não temos a condição de fazermos em grupo, não é verdade? Então, vejam só. Quero que você aí, nessa questão, o que meus pais fazem por mim? Quero que nessas linhas, você liste aí, observe as coisas que seus pais fazem por você, tá certo? Então, nessas linhas, você tem três linhas aí na sua lição, no seu caderno, né? De religião, então você vai destacar coisas que seus pais fazem por você. Então, você vai botar aí o que é que eles fazem? Eles cuidam de mim, eles compram minhas roupas, eles pagam minha escola, eles compram meu material, eles têm cuidado na minha alimentação, na minha saúde. Olha só quanta coisa, liste aí essas coisas que seus familiares fazem por vocês. Coloque aí, vai colocando tudo que você lembrar. E no segundo, você vai escrever uma pessoal do seu coração, como pretendo demonstrar gratidão, tá? Aos meus pais por cuidarem de mim, assim, com tanto cuidado. Então, por favor, aos responsáveis, né? As pessoas que cuidam de você. Então, por favor, façam essas duas listas, tá? Faça a primeira lista, você vai destacar. Vai ser, cada um vai ter sua lista diferente, porque é a realidade de cada um, não é verdade? Então, assim, façam essa lista que você vai ver. Quanta coisa, não é, que seus responsáveis fazem por vocês. E talvez você nunca tenha pensado nisso, tá bom? E logo em seguida, você vai também escrever como pretendo demonstrar gratidão, tá? Lembre-se que a nossa palavra-chave de hoje, não é? Da nossa lição tem sido muito forte até aqui. Essa palavra tem muito significado, muito valor. E agora que você já fez a sua lista, você já percebeu muitas coisas que seus responsáveis fazem por você, não é? E você vai ter a oportunidade, não é, de agradecer a eles e demonstrar gratidão, tá certo? Que isso seja uma coisa natural pra você. Faça isso se você estiver realmente, assim, reconhecendo o bem que eles fazem a vocês, tá bom? Então, olha só, se é a mamãe que mais cuida de você, se é o papai, Você sabe aí quem é a pessoa que tem se envolvido mais, que tem demonstrado mais cuidado, que tem trabalhado mais por você, que tem protegido você, tá bom? Então, de acordo com a lista que você fez, olha pra essa lista e chega pra essa pessoa tão importante pra você, Que é seu responsável e comece a demonstrar isso pra ela. Você vai ver o bem que isso vai fazer a essa pessoa e a você também. Imagina, uma pessoa que nunca ouviu uma palavra assim, talvez, né? Não sei se todo mundo passa por isso, mas eu acho que não. Tem pessoas que já tem essa gratidão no seu coração, mas outras não tem. Aqueles que não tem, comece a vivenciar isso e você vai perceber como é importante, né? E como é grande esse valor da gratidão na vida de uma pessoa, tá certo? Não deixe de vivenciar isso não, viu? Isso é muito importante pra você. Nosso tópico 2, cooperação, posso ajudar? Olha, gente, na palavra de Deus, nós encontramos lá em Hebreus 13,16, dizendo assim, Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada? Olha, gente, isso é tão importante, cooperar, ajudar. Imagina, se em nosso meio isso é importante, não é? Imagina isso para Deus. Então, que você possa observar esses valores. Nós falamos antes da gratidão, agora nós estamos falando da cooperação, ou seja, você poder ajudar, fazer algo, tá certo? Então, olha, nós temos muitas histórias na Bíblia falando sobre essa cooperação. Lá em 2 Reis 5, de 1 a 6, diz o seguinte, ele conta a história de um herói de guerra, o comandante do exército da Síria, Naamã. Após vencer mais uma batalha, levou como escravo uma menina que passou a ajudar sua esposa na sua casa. Gente, vocês, eu não sei se alguém aí conhece a história de Naamã. Olha só, essa menina não apenas colaborava trabalhando na casa, como também preocupava-se em ajudar as pessoas. Que ali viviam com ela, vendo que Naamã sofria de lepra, olha, outra pessoa. Esse homem, ele era um bem importante e ele adoeceu com lepra. E essa menina, percebendo aquilo ali, ela disse para a dona da casa, a esposa do Naamã, que conhecia um profeta que poderia curar aquele homem daquela lepra. Mesmo não pertencendo àquela família, a menina se ofereceu para ajudar. Lembre que ele levou essa menina, não é, para a casa dele, como não era uma pessoa da família, era para trabalhar, era uma menina muito jovem. E mesmo assim, como essa menina conhecia a Deus, ela conhecia um profeta e ela sabia que alguém poderia ajudar aquele homem. E ela falou para eles, e assim, e a história nos conta que Naamã procurou ajuda, assim, encontrou o profeta e ele fez tudo que aquele homem mandou ele fazer. E ele foi curado, mas veja, isso foi possível porque alguém tão jovem se preocupou com o bem-estar do outro, não é? Com a vida do outro, com a saúde do outro. Então, que haja essa disposição em nós também, não é? Em vermos a necessidade daquele que está perto de nós e a gente poder fazer alguma coisa. Todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar alguém, sabia? Todos nós, tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Então, descubra aí o que é que você pode fazer para ajudar alguém que está perto de você, que está próximo de você. Tá certo? Vou deixar essa lição de casa para você descobrir quem é que você vai poder ajudar. E isso, lembre-se, vai fazer muito bem a você. Tá bom? Então, assim, que essa semente da cooperação, ela seja plantada nos nossos corações e ela possa florescer como árvore e com muitos frutos. Esse é o desejo do meu coração nesta aula para vocês. Tá bom? Espero que vocês, meus alunos queridos, vocês tenham um coração cooperador. Tá bom? Esse é o desejo do meu coração para vocês. Olha, pessoal, aqui para a gente pensar nos nossos valores, refletir e repensar a nossa vivência em casa. Você procura ajudar seus pais em casa? Oferece-se para colaborar com eles? Você tem oferecido a sua ajuda para ajudar nas tarefas de casa? Qual tem sido a sua atitude diante dessa realidade da sua família? Então, assim, repense, veja-se, examine-se, não é? Se você tem se comportado assim e se você não tem, que você possa repensar e você possa ajudar os seus pais. Tá bom? Os seus responsáveis. É bom a gente refletir, sempre pensar e melhorar. Todos os dias nós precisamos de melhorar em alguma área das nossas vidas. Nessa parte da colaboração, reflita e veja se você está colaborando ou se você está dando trabalho. Tá bom? É melhor colaborar, não é? Vai ficar melhor para todo mundo. Pessoal, nós temos um exercício aqui para responder. Vamos responder agora, tá? E eu quero você pensando aí do outro lado também, tá certo? Responda o teste abaixo e descubra o quanto você realmente é cooperador do seu lado. Você vai marcar com um S para sempre. Assim, sempre que acontece a situação, marque um S. Você vai marcar V para às vezes. Às vezes, aquela situação só acontece às vezes. Você vai botar um V. E R, você vai botar para realmente, tá? Realmente isso acontece. E N, você vai marcar nunca, nunca isso acontece. Tá bom? Então, as questões serão as seguintes. Cumpro sem queixas ou reclamações, minhas obrigações na casa. Qual dessas letrinhas aí você vai marcar essa questão? Você se queixa de ajudar com as suas tarefas no seu lado? Vamos em frente. Eu mesmo mantendo arrumados a minha cama e o meu quarto. Você sempre faz isso? Você às vezes faz isso? Ou você realmente faz? Ou você nunca faz? Vamos lá. Mantenho em ordem meu material escolar? Quando você mantém esse material escolar em ordem? Sempre? Às vezes? Realmente? Nunca? Tá aí, tem sua resposta. Meus pais não precisam me cobrar para que eu faça minha tarefa escolar. Seus pais nunca cobram? Às vezes eles cobram, realmente cobram ou nunca cobram? Marque aí a sua resposta. Se você sempre faz, eles não vão cobrar, não é? Não deixo roupas e objetos meus espalhados pela casa. Você nunca deixa, sempre deixa, às vezes deixa ou realmente deixa. Não é? Olha só. Ajuda minha mãe com a louça. Você ajuda sua mãe com a louça. Você ajuda... Ajuda minha mãe com a roupa. Você ajuda sua mãe com a roupa. Ajuda minha mãe com a limpeza da casa. Você ajuda. Ofereço-me para ajudar meus pais. Você se oferece para ajudar os seus pais? Quando? Sempre? Às vezes? Realmente ou nunca? Olha, gente, isso é para a gente refletir, tá certo? E assim, isso nos leva a observarmos como nós estamos vivendo em família e qual tem sido o valor que eu tenho dado a essa família. Qual tem sido a minha cooperação? Mesmo você sendo muito jovem, você já pode sim deixar a sua cooperação, não é? Você viu que tudo aqui que nós lemos é importante e são coisas do dia a dia que acontecem com a gente. Não é verdade? Então, reflitam, respondam e vejam onde é que vocês estão acertando, vocês estão errando e que vocês podem melhorar. E aí, pessoal, você descobriu o quê? Que tipo de filho você é? Um filho que ajuda ou um filho que não colabora, não é? Mas, está no tempo de você colaborar, de você ajudar, de você deixar a sua contribuição no seu lado, tá certo? Espero que vocês estejam amadurecendo, crescendo e guardando esses valores para que eles possam servir no dia a dia de vocês. Olha, pessoal, outro valor aqui, não é? O nosso terceiro ponto, participação. Conte comigo. Participar em quê? Na vivência do lar, da casa. Olha, pessoal, tem um texto na palavra de Deus que diz o seguinte. Concebem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem. Contentar-se com o que nós temos é estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos concede, não é? Então, é muito importante que haja esse entendimento de que a gente precisa desse contentamento em nossas vidas com o que nós temos. Não significa que você não vai sonhar, que você não vai estudar, que você não vai querer uma profissão. Claro que vai. Tem que estudar, tem que sonhar, tem que lutar, não é? Para conquistar a sua profissão tão sonhada, aquilo que você deseja para a sua vida. Porém, não precisa você ter um apelo, um amor ao dinheiro, tá? Por mais que você trabalhe, você vai crescer, você vai trabalhar, você vai ter suas oportunidades. E você pode ser uma pessoa que, em sua vida, vai ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Mas que esse dinheiro, não é? Você não se apaixone por ele, não se apegue a ele como sendo a coisa mais importante da sua vida. Entendeu? Olha só. Então, não abuse do dinheiro dos seus pais também. Eles trabalham duro para sustentar a casa. De fato, os pais dão um duro muito grande para manter todo o funcionamento do lar, da casa. Não seja um adolescente que nunca se contenta com o que tem e que vive. Não é pedindo mais e mais, tá certo? Então, assim, essa falta de contentamento, ela leva as pessoas a exigirem muito do outro. Às vezes, a pessoa ou o outro nem pode estar dando aquilo mais e é exigido dele, não é? Por um filho ingrato, um filho sem entendimento, um filho que não reconhece o trabalho dos seus pais, o seu esforço para manter sua casa funcionando, tá certo? Então, assim, tenha esse cuidado e vai fazer muito bem, tá certo? A vida dos pais de vocês e a de vocês também. Pessoal, você deve ajudar seus pais participando da economia doméstica, tá? Como? Você vai fazer a correspondência e descubra como ajudar nas despesas de casa economizando. Aí abaixo, na página 35 de vocês, tem um exercício para vocês responderem. Tem a letra A que diz assim, não desperdice. Tem a letra B que diz assim, não gaste à toa. Como é que você vai poder ajudar seus pais? Vejam só. Você pode economizar, tá certo? Não gastando à toa, não comendo lanche fora de casa, não é? Podendo levar o seu lanche para o colégio de casa mesmo, você já vai estar ajudando seus pais. Tomando banho muito demorados, não é? Banho no chuveiro quente, por exemplo, se a gente demora demais debaixo do chuveiro, a gente vai gastar muita energia e muita água, tá? Tudo isso vai contar lá no nosso relógio. Outra coisa, aqui tem conversando horas, o telefone. Hoje a gente já tem telefone que é ilimitado, não é? A conta do telefone, você pode falar o quanto você puder. Mas tem telefone ainda que não, que ainda é limitado. Então, você vai poder ajudar os seus pais se você economiza, não é? Nessa conta do telefone, ou então no cartão, como os seus pais fazem aí com vocês. Ou arrancando folha do seu caderno. Por exemplo, se você economiza não arrancando folha do seu caderno, você vai, seu caderno vai demorar mais, vai render mais. E você vai evitar que seus pais comprem outro caderno, se você tiver cuidado no seu caderno. Tá certo? Outra coisa, usando a tinta da impressora com bobagens. Em casa, geralmente, se tem uma impressora para imprimir aquelas coisas importantes, né? Do pai, da mãe, do colégio. Então, assim, não use a impressora para gastar tinta e papel com coisas que não vai contribuir, não é? Com o crescimento das suas aulas. É outra coisa, comprando roupas e calçados desnecessários. Olha, tem gente que compra tanta roupa, tanto sapato e nem usa às vezes, né? Fica velho lá com a etiqueta que não deu para usar. Então, assim, se você não precisa, então não compre. Vai ajudar os seus pais, né? Economizando. Olha aí quantas maneiras que você tem de ajudar na economia da casa. Tá vendo? Ó, meninas, fazendo cabelo, unhas, maquiagem toda semana. Olha só, isso é caro, não é? E você pode ajudar na economia fazendo 15 em 15 dias ou uma vez de um mês. Não sei como seria a sua disponibilidade. Mas se você já não fizer, você vai economizar, não é? Olha só, comprando um monte de games, CDs e DVDs. Olha, meninos, se não tem necessidade, você não vai usar, então não compra, deixa para se organizar. E vai assim, faz uma meta de quando vai comprar, para não comprar as coisas assim. Só por comprar e ser aquela despesa grande, não é? Para os seus pais gastarem com vocês. Então, preste atenção em tudo isso. Dê aí a sua nota, se é A, se é B, tá certo? E não deixem de responder, tá bom? Então, respondam com carinho a tarefa de vocês e façam a lição de vocês, tá bom? Pessoal, vocês vão trazer bastante alegria ao coração dos responsáveis, dos pais de vocês. Se vocês demonstrarem para eles esse valor em economizar e não desperdiçar as finanças dos pais de vocês. Então, assim, isso vai trazer para eles, assim, muita gratidão também pelo comportamento de vocês, tá bom? Repensem nesses valores e tentem também valorizar o trabalho dos pais de vocês, os responsáveis, trazendo para eles esse... E eles possam perceber isso em vocês, que você está preocupado em economizar. Saiu do quarto, apaga a luz, vai tomar um banho, não demora tanto no chuveiro. E tantas outras coisas que você pode fazer, que vai ajudar a economizar, não é? As rentas, não é? As finanças dos responsáveis de vocês. Com certeza, isso trará benefícios para todos vocês. Hora da mudança, estamos chegando ao final da nossa lição. E nós estamos sinalizando, né? Dizendo a vocês que hoje mesmo, né? Quando vocês terminarem de assistir essa aula e vocês internalizarem esses valores no coração de vocês. Arrume seu quarto, ajude em alguma coisa, em alguma tarefa doméstica. Arrume seu quarto, abraça seus pais, dizendo que eu exame, que reconhece tudo o que eles têm feito por você. Façam isso. Eu quero saber de vocês, né? Aquele que teve essa iniciativa, como foi que isso aconteceu com vocês e o que foi que você pôde aprender, né? Diante dessa situação, dessa mudança, dessa melhoria e valorização, não é? Do que os pais e os responsáveis de vocês fazem por vocês. Eu gostaria de ouvir vocês também falando sobre esse assunto, tá bom? Então, aprendam, pratiquem e vocês verão os frutos de tudo isso. Desafio para casa, filho nota 10. Que tal colocar em prática o que você aprendeu nesta lição? Esse é o seu maior desafio, é você olhar para o seu lar, para a sua casa e você praticar o que você aprendeu hoje. Vamos tentar? Espero ficar sabendo de vocês, não é? O que vocês puderam fazer com os valores dessa lição do lado de vocês, tá bom? Então, a gratidão, a cooperação, tá? Espero que vocês tenham a participação, que vocês tenham amadurecido esses valores e tenham colocado em prática, tá bom? Pessoal, chegamos ao final da nossa lição, a nossa conclusão é de que nós precisamos, não é? De valores para a nossa vida, sempre. Tanto na vida de adolescente, como na vida de adulto, como na vida de pessoas, não é? Mais idosas, todos nós precisamos desses valores. Nós precisamos da gratidão, nós precisamos da cooperação e nós precisamos da participação. Então, esses três valores, eles precisam fazerem parte da nossa vida. E se eles não fazem, nós precisamos buscar, não é? A oportunidade e o entendimento e trazê-los para a nossa vida. Então, que vocês, não é? Espero que todos vocês estejam fazendo uso, não é? Desses valores na vida de vocês e na família de vocês, tá bom? Então, um beijo bem grande no coração de vocês. E espero que essa aula tenha alcançado todos vocês. Agenda de hoje, né? Agenda do dia, 4 de 6 de 2020, lição 7. Conte comigo, página 32 até a página 36. Você usou esse material, não é? E você percorreu todas essas páginas, tá bom? Então, espero que vocês deixem o material de vocês todo organizado, respondido, tá bom? E levando para a vida de vocês os valores que vocês têm aprendido nestas lições. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Então, nós nos veremos, né? Se Deus quiser, na próxima semana com a nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe vocês e o lar de vocês.